De volta aí, programa Rap Cristão Nacional, já vamos aí, mano, chamar a matéria especial desse programa, que é uma entrevista aí muito boa com o pessoal do grupo Novo Cenário, eles que são lá da cidade de Plana Altina, mano, um dos grupos, assim, de grande relevância aqui em Brasília e no Brasil, então é o seguinte, vamos conferir a matéria, vocês vão conhecer mais do Novo Cenário, eles que ganharam o destaque, né, mano, de videoclipe no prêmio Hip Hop Zumbi, é nóis, mano. Salve, salve, rapaziada, todo mundo aí do Rap Cristão Nacional, tá ligado? Aqui é o grupo Novo Cenário, diretamente aí de Plana Altina DF, também na caminhada aí desde 2003, nessa correria, trampando aí pelo reino, tá ligado? Eu sou o J. John, vou passar aqui pra galera se apresentar também, tamo junto. E aí, rapaziada, eu sou o Franco, todo mundo corre aí no Rap Gospel, há pelo menos 10 anos, semeando a Palavra de Deus nos corações das pessoas que estão carecendo do amor de Deus, e tamo envolvido aí, vou passar pro DJ Bart. Salve, rapaziada, sou o DJ Bart, tô há dois anos com o Novo Cenário, esse trabalho aí, discotecando, juntamente com o Rap Cristão e demais grupos, toda a banca, Rap Gospel Nacional. Porque o nome, o grupo Novo Cenário, ele surgiu depois de duas formações, né? A gente teve uma formação que o nome era Filhos da Promessa, isso aí foi, creio que em 2002, quando a gente tava começando mesmo até a frequentar a igreja, foi bem no iniciozinho, até da nossa vida cristã. Depois disso, teve outros membros que entraram, a gente decidiu mudar o nome, né? A gente colocou o nome de Demasia, ficou, creio que um ano com essa formação, depois ficamos só eu e o Franco, né? Na formação, a gente tomou a decisão de mudar novamente o nome em definitivo. Foi difícil pra caramba a gente achar um nome legal que todos aprovassem, que fosse legal assim, pras pessoas também terem algum tipo de ideia com esse nome. E foi engraçado a forma que surgiu, a gente tava ouvindo algumas músicas, né? E tentando, botando o cérebro pra funcionar e não via nada, e de repente a gente tava curtindo uma música do Alcubo, e o cara falou lá, não sei o que lá, um novo cenário pra curtir na balada, põe a calça mais larga do armário, aí eu peguei e guardei, falei, rapaz, novo cenário, novo cenário é da hora, falei pro Franco, o que tu acha novo cenário? Vixe, rapaz, é massa mesmo, né, velho? Tipo, falar que é uma nova vida, uma nova visão, tudo novo, velho, novo cenário na tua vida, entendeu? Então é isso aí, o nome do grupo, novo cenário. Então, sobre a nossa discografia, quando a gente lançou mesmo assim no cenário do Rap Gospel em 2005, né, através da coletânea C5 Gospel, foi idealizada ali pelo Luiz Carlos, do LC Estúdio, nosso parceirão, foi ali que a gente surgiu mesmo de verdade, porque até então a gente não tinha nenhum trabalho na rua, na internet, não tinha nada. Então foi através do C5, né, que foi uma coletânea, que a gente pôde começar mesmo ali a nossa caminhada. Depois, em 2010, a gente lançou o nosso primeiro disco, né, que foi o Parte da Lista, foi produzido ali no estúdio do Duke J, o Indústria Kamikaze, né, na verdade ainda não era Indústria Kamikaze, era o Estúdio Fênix, depois ele mudou o nome, foi produzido por ele. O nome Parte da Lista, a gente bateu muita cabeça também pra escolher o nome, né, porque a gente queria pegar uma música do disco e fazer com que fosse o nome do CD, né, o título. Então entre as músicas que a gente tinha ali pra escolher, a gente decidiu colocar Parte da Lista, faz referência a várias coisas, né, tem uma passagem no livro de Apocalipse, que fala sobre os livros, né, que existem no céu, que existe o livro da vida, o livro da morte, vários outros. Então, o disco Parte da Lista, ele se refere a nosso nome ter que estar escrito nesse livro, que nós temos que ser parte desse livro, que a nossa meta é ser parte desse livro, do livro da vida, daqueles que vão estar à direita de Deus, beleza? E quanto ao novo disco, a gente já tá finalizando, essa semana que vem agora, de março, a gente tá terminando, creio que lá pra maio ou junho o nosso disco já tá na rua, ainda não tem um nome, a gente ainda não escolheu o título do álbum, mas creio que vai ser um instrumento aí de grande bênção pra todo mundo, entendeu? Tamo terminando, tá sendo produzido pelo DukeJ também lá no Indústria Kamikaze, vai ter várias participações, Bela Dona, o Luke, o 3 1 Só, quem mais lerem ADP, DukeJ, vem a galera, vai tá um disco massa, pesadão, como a galera curte aqui em Brasília e no Brasil também, é nóis. É, o Novo Cenário tá aí, com vários projetos aí futuros, de início a gente vai finalizar o disco, que ainda não tem nome, vamos, estamos fazendo planejamento, planejamento de ter vários artigos do Novo Cenário, como camisetas, bonés e outros artigos básicos que ainda estamos decidindo. Novo Cenário ainda tem, tá planejando gravar mais alguns videoclipes, que como a gente está vendo agora aqui, é uma importante ferramenta, um vídeo, além da música, transmite uma certa emoção, que tem um movimento corporal. Isso, um abraço, isso é muito importante, porque a gente vê isso. Isso é o nosso projeto futuro. Então galera, pra quem quiser tá acompanhando o nosso trabalho na internet, pode tá acessando lá o nosso site, www.novocenario.net, beleza? Lá vocês vão encontrar aí o nosso contato, contato aí do Gideão, que é o irmão que tá conosco aí na caminhada já faz um bom tempo, beleza? Ele que cuida da nossa agenda, que organiza aí as nossas idas pros eventos, beleza? Pode entrar lá, que você vai curtir vídeos, fotos, vai ter lá downloads no nosso site, beleza? www.novocenario.net Você pode curtir também a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com.br novocenariooficial E várias outras mídias, né? Tem o YouTube, vocês podem se inscrever lá no nosso canal do YouTube, é youtube.com.br novocenario Pode seguir lá no Twitter, no Instagram, arroba novocenario Tamo junto, antes de você jogar novo cenário, nós tamo junto, parceiro Pra somar, tamo junto aí, ó Pode curtir o Rap Cristão BR, a fanpage, beleza? Tamo junto com essa galera, Negutson, é nóis, parceiro, muita paz Valerias Tá bom? Tchau Tá bom Tchau Tchau Tchau